E tomaram posse em Belém 15 novos defensores públicos estaduais. A sessão solene foi no Palácio do Governo. Os servidores começam a trabalhar no segundo semestre deste ano em seis municípios das regiões do Marajó, Nordeste e Oeste Paraense. Com a posse, a Defensoria Pública passará a atuar em 102 municípios do Estado. Durante a sessão solene, a Defensoria realizou a entrega do colar do mérito defensorial para o Governador do Estado, Helder Barbalho, pelos serviços desempenhados na construção da instituição paraense.